Coisas que toda mulher deveria saber sobre gordura localizada. A primeira delas é, lembre, a sua barriga pode dobrar de tamanho dependendo do período do ciclo menstrual que você tiver. A gente fica achando que engordou, fica se martirizando e na verdade às vezes você só tá inchado. Segunda coisa, a única coisa que mais faz você perder gordurinha localizada, tipo gordurinhas assim espalhadas no corpo, é emagrecer nem um pouquinho que seja. Talvez algo que você ia perder num tratamento, se você perder tipo 2, 3 quilos de gordura, já faz muita diferença. Terceira coisa, às vezes você acha que é gordura localizada, mas é muita flacidez. Musculuzinho do tchau, esse daqui, interno de coxa, metade flacidez, metade gordura. Não é só perder medida, precisa firmar a pele e às vezes a gente fica se matando. Exercício físico não trata flacidez, fabricar colágeno é só com procedimento. E por último, quando você for escolher procedimentos pra gordura localizada, prefira os procedimentos que matam a célula de gordura. Vocês já viram que a nossa célula de gordura é tipo uma bexiguinha e a gente só tem o poder de formar células até a infância e adolescência. Depois disso, são as mesmas células pro resto da vida. E aí quando você engorda, elas vão inchar e desinchar. Tem tratamentos que vão murchar essa célula, tipo radiofrequência, massagem, drenagem, ultrassom. E tem tratamentos que vão matar, retirar mesmo aquela célula. Tratamentos de coesculpting e também os tratamentos de lipo, hipolaser, esse tipo de coisa. Esse tipo de tratamento matam a célula de gordura e você nunca mais vai engordar do mesmo jeito, no mesmo local. Conta pra mim quais tratamentos você fez pra gordura localizada que realmente deram resultado.